Transcrição e Legendas Pedro Negri Que tipo de surpresa! Eu nunca esqueceria esse lugar É, eu pensei em relembrar umas coisas Tá ótimo O que ele disse? Quem? O Fred, quem mais? Ah, não, ele disse que queria um tempo sozinho pra ele se encontrar É Ele me contou Que queria tentar o conceito de Férias abertas Férias abertas? O que que é isso? Sem problemas Nós pedimos o reembolso Mas é Não, voltem, 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 voltem Me diz se quiser parar Não, 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 continua, continua Mais forte O que? Mais forte Tá, 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 claro Tô bem convencido que a honestidade É a coisa mais importante numa relação Concordo Porque você não devia ter ido embora É o stripper É o quê? Nossa Tira o seu uniforme E tenha ótimas férias Férias a todo custo E aí E aí